Música 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 A gente está aqui, cara! Ai, aqui está! Ah, rata, que rosa! Não conseguiu matar ninguém, que eu hein. Meu deus, esse cara escondido. Eu tenho um granada de confusão. Não. O que? Inimigo aqui. 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 Inimigo. Inimigo aqui. Inimigo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Inimigo pegando arma Tô recarregando Inimigo capturando Charlie Granada Temos Charlie Trocando de frente Tamo perdendo bravo Olha eles são dois mano Resejando Charlie Inimigo pegando bravo O inimigo pegou bravo Charlie assegurado Mano meu áudio para mesmo na hora Que o cara chega velho Tamo perdendo alfa Pegando bravo Tamo perdendo Perdemos alfa Ah meu mira agora tá Asegurando objetivo Objetivo bravo Asegurando O bicho tá ganhando Ategurando Eu não quero morrer aqui Mano tá travando demais mano É Ategurando Ategurando alfa Dois objetivos seguros Granada lançada Atacando vários inimigos Eu tô abertura Eu tô abertura Cuidem dele Ó Ele tá lá em cima Ah velho Ah velho Fica outro Falou Eu tô reiniciando o jogo Inimigo capturando bravo Eu te cubro Eu te cubro Jogando granada Estamos perdendo Charlie Minas de dispersão hostil armada Estamos perdendo bravo Objetivo bravo Comprometido Peguem de volta Inimigo pegou Charlie Estamos perdendo bravo Esses caras tiram a traga da parede velho Eles estão perdendo bravo Tem Tem um vant nosso na área Wilson inimigo mobilizado Bravo assegurado A vara que é raro Parece que vant parece que vant Ficaram aqui dentro mesmo Vant aliás Ficaram Estamos pegando Charlie Granada lançada Caraca Continua na luta Não é possível velho Não é possível Voltiai, meni Controlando Dois objetivos Inimigo Granada Vamos passar Ficaram ali 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 Tõe Ficaram ali Ficaram Ficaram ali Ficaram ali Ficaram ali Inimigo Zer Aigo обязательно O Inimigo Ficaram ali Objetivo Alpha comprometido, recuperem! Assegurando o objetivo Bravo Controlando o Bravo Estamos pegando o Alpha Nosso drone de reconhecimento caiu Assegurando o objetivo Bravo Ele vem pegando o Bravo Mano, esses caras estão tudo de mal teclado, mano, não é possível aí Então, vamos então Na verdade, mais ou menos, tem os descontrolei também são complicadinho Asseguramos dois objetivos Assegurando o Alpha Eles só querem kill mesmo Porque... Estou vendo eles muito cajados a pegar as coisas não Nossa... Estamos pegando o Alpha De nós ativo Sniper derrubado Último tento, voo de reconhecimento Eles vão plantar aliado na área Estamos perdendo, Charlie Poxa, eu ganhei um monte de ozinha e lembrei de você Engraçado, né, mano? Você joga e não chama, né? Estamos perdendo, Bravo Joga e não chama Céu que eu souber Pegando o Charlie Granada lançada Oh, não travou o tiro Não pode Não é nem isso, pode Obrigado, Kody Perdemos, Bravo Pegando, Bravo Inimigo capturando o Charlie Objetivo Charlie comprometido Assegurando o objetivo Bravo Solicitando o reconhecimento do meu local Assegurando o objetivo Charlie Inimigo capturando o Alpha Assegurando o Charlie Estava pegando o Bravo Inimigo pegando o Alpha Assegurando o objetivo Bravo Bravo, assegurado Inimigo pegando o Bravo Cuidado Estamos pegando o Charlie Pegamos todos os pontos Protejam Bateria esgotada Reconhecimento offline Estamos atropelando eles Continua Estamos perdendo, Bravo Estamos perdendo, Charlie Inimigo Tá bom, ganhou Essa aqui foi fácil Foi fácil? Ficou Ficou Se eu nunca jogar Se você nunca jogou comigo Eu fico fazendo Ah, mano, dá licença, né, mano Eu já falei várias vezes Qualquer coisa me chama Aí eu falei pra entrar na calça E ainda entrou, mano Aí ficou difícil Eita É, fala o mesmo, Bolt Fala o mesmo Para de ver se contador Eu tô ficando puto Mas se tu quiser ver Alguma coisa aí Da configuração Não, tá de boa Ah, tá tudo no low já Tá nesse modo aqui Vamos ver o outro aqui Qual é o outro modo Que a gente mostrou ainda Jogo rápido, na verdade Não foi ainda, né Deixa eu ver Ah, não Tem que comprar Tem que comprar Jogo rápido Tem que comprar Cadê? Pode ter Vai aqui Pera aí agora Tô que sabe aí Tudo é a mesma coisa Só mudou Sai da Do Lá do Museu Ah 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 Que interessante Pera aí Peraí Vê pra mim aí se no meu nome tá aparecendo que eu tô jogando na Twitch. Vamos lá no Discord. Manda-se. Vê pra mim se no Discord tá aparecendo que eu tô jogando na Twitch aí. Tá. Certo. Mata-mata em equipe. Estradas. Objetivo é destruir as ameaças. Eu tô contigo, cara. Jogando granada. Jogando granada. Granada lançada. Ó mano, de novo mano. Tá travando, hein? A metralhadora tá... Tá... Onde é o Discord? Vai... Vai ter que ficar... Atropando o tiro. Recarregando. Assim não dá não, pô. Tô levando o tiro aqui! Isso é tudo que você consegue? Inimigo! 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 É o que? Que isso? Minas de dispersão aliada! Arman... Ah mano, sobrou um ainda Ah, ah 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 VANDE ALIADO ONLINE GRANADA! CORRE! Nossa, isso não é a granada. Que delicia! GRANADA! VANDE ALIADO NA ÁREA! VANDE INEMIGO NA ÁREA! VANDE INEMIGO NA ÁREA! GRANADA! RECARREGANDO AQUI! GRANADA! RECARREGANDO AQUI! GRANADA! RECARREGANDO! 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 Virei mingale! VARIOS INEMIGOS AQUI! GRANADA! RECARREGANDO! AH MANO! A minha arma... Ela tá... Um tiro por vez, pô! Meu deus! RECARREGANDO! 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 OU TEM UM CARA DEITADO NO CHÃO! BIA É INIMIGO PERTO DE VOCÊ! BANTE INIMIGO ATIVO! RECARREGANDO! Trocando de frente! Olho por olho. Recarregando! Recarregando! Vivo amistado aqui! Eu não vou abertura! Trocando de frente! Recarregando! Recarregando! Bande aliado online! Granada! Jogando granada! O cara foi inteligente agora! O cara foi inteligente agora! Mas não morre não! Fante inimigo no ar! Fante inimigo no ar! Fante inimigo ativo! Fante inimigo ativo! Fante inimigo ativo! Atenção! 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 Eles lançaram um van de inimigo na área! Drone de reconhecimento offline! Atenção! O nuke é quando o cara mata 20 e se morrer! Aí ele acaba com a partida! Uma boa! Olha o nem mais! Fante inimigo! Fante inimigo! Mas eu vou dormir! Eu peguei! Já vou! Agora? Agora! É que tu... Tu raspando? Atenção!